Fala família Superação, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, sejam todos muito bem-vindos ao canal no vídeo de hoje, beleza? E também quero falar com você que tá chegando aqui agora e não é inscrito ainda, então fique à vontade, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, é de graça, tá bom? Ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos e exploda o botão do jóia, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal Superação. Bom gente, como eu estou falando nos vídeos, eu estou fazendo divulgações de canais de inscritos aqui no meu canal. Isso mesmo, se você tá assistindo o vídeo, você é inscrito desse canal e tem um canal no YouTube também e quer aquela ajudinha, estamos aqui pra isso, né? Então eu estou fazendo divulgações aí de canais, tá bom? Vocês entrem em contato com o telefone da assessoria, que é esse número aqui, ó, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário aqui fixado, tá bom? Entrem em contato lá que vocês vão ter todas as informações como funciona a divulgação aqui no meu canal, beleza? Bom galera, o canal de hoje que eu vou divulgar aqui no meu canal é o canal de um grande amigo meu lá na cidade de São Paulo, que é o Tote, isso mesmo. Eu vou falar sobre o canal dele, que é o Wellington Romano Tote, que tá chegando aí a 29 mil inscritos e tem um conteúdo muito interessante. Então vale muito a pena você assistir e conferir os vídeos deles lá, beleza? Vou deixar o link do canal dele na descrição. O Tote, galera, tem um conteúdo muito legal, como vocês estão vendo aí do lado aí, ó, tem vários vídeos pra vocês conferirem. Ele é um cara que arruma de tudo, ele arruma máquina de lavar, furadeira, maquita, televisão, liquidificador, enfim, ele tá sempre dando aquele jeitinho dele. Então muitas das vezes as dicas que ele passa servem pra mim e servem pra você também. Às vezes é uma coisa simples de consertar, basta a gente ter uma dica e umas ferramentinhas na mão. O que é legal do canal dele também é os consertos que eles fazem nos carros, as dicas que eles dão de peças de carro bastante legais. E também tá fazendo uma restauração de um Fiat 147 que tá ficando incrível. Então vale muito a pena você assistir lá, porque tem vários vídeos bem legais que você, eu tenho certeza, que pode aproveitar alguma coisa aí, absorvendo algum tipo de conhecimento aí. Bom galera, então vamos assistir o vídeo aí do canal Wellington Romano Totti, e eu escolhi esse vídeo que é muito interessante. Ele fala sobre a troca de uma peça do carro dele Montana, que é o Morceguinho. Só que você pode tá substituindo pela peça que é do Corsa, porém os dois são da mesma fábrica. Só que tem um detalhe que faz a diferença dessa peça Morceguinho. Só que o valor da peça muda bastante, o da Montana é um valor bem caro, sendo que o do Corsa serve e é a mesma coisa, não muda praticamente nada. Então é uma dica que ele dá aí muito interessante. E então vamos ficar com o vídeo aí da troca do Morceguinho do carro Montana, que também serve o Morceguinho do carro Corsa, fazendo a mesma utilidade. É muito interessante galera. Acompanhe o vídeo aí do canal Wellington Romano Totti. Fala meus amigos do YouTube, tudo belezinho com vocês? Pessoal, vou começar o vídeo, ó, mostrando essa peça aqui pra vocês, tá? Preste bem atenção no vídeo, pessoal, é uma dica muito importante, tá bom? Muita gente aí, eu sei que, no vídeo, não tem paciência, mas, olhe bem essa peça. Tá vendo esse cara aqui, ó, um Montana, ó, como muitos sabem aí, quem segue direitinho aí, sabe que eu tenho uma Montana. E nos vídeos anteriores, pessoal, eu postei a trocando essa peça, que é o Morceguinho, né, da parte estabilizadora, trocando pivô, trocando pivô da direção. E eu coloquei pivô do Corsa, esse aqui também é o Morceguinho do Corsa. Ah, mas por que que você tá trocando de novo? Pessoal, já tem mais de seis meses, mais ou menos, acho que tem uns seis meses que eu troquei anterior, porém, pessoal, coloquei uma paralela, tá? E qual é o intuito do vídeo mostrar de novo, pessoal? É, dessa vez, ó, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó, ó, eu acho que dá pra vocês verem, tá vendo? Ó, agora dá pra ver, ó, Cofap. Eu decidi comprar uma original Cofap. Ou eu não achei da Nakata, a pronta entrega, né, só tinha no Mercado Livre. Eu fui na loja, achei esse daqui, o preço tava o mesmo, então eu preferi comprar o Cofap, tá? O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Ó, como vou voltar de novo e falar, esse aqui é uma Montana Frente Ágil, ó, dá pra vocês verem aí. Esse aqui é o Morceguinho do Corsa. Ah, mas por que que você tá colocando do Corsa? Será que não foi isso que danificou, que você comprou do Corsa e tal, pessoal? É só pra vender, pessoal. Literalmente, é só pra os vendedores, só coloca pra vender. Qual a diferença dessa peça aqui, que é original do Corsa, ele serve no Corsa, Celta, Prisma. E qual a diferença do Ágil e pra Montana? Pessoal, é que a peça original dela, quando eu tirei, eu joguei fora. Vendi no Fel, velho, né, na verdade. Eu tentei procurar aqui pra tá mostrando pra vocês. Mas se vocês pesquisarem, quando vocês forem na auto-peça, pede pro rapaz da auto-peça pegar as duas peças. Fala assim, ó, tem como você me trazer a do Ágil e pede a do Ágil que é mais fácil de achar, pessoal. Deixa eu segurar aqui direitinho. E a do Corsa, tá? Ou Celta, que seja, tá? A que ele tiver lá mais fácil. Então, vocês vão perceber, pessoal, na parte interna aqui, ó, deixa eu ver, ó, tá vendo aqui, ó, ó. Essa aqui, ó, é a parte, a parte lisa é onde vai na carroceria, tá? Essa parte que o ressalta, ela vai pra baixo, tá bom? Então, nessa parte aqui, ó, na parte de dentro aqui que vocês, tá vendo, ó. A original da Montana e do Ágil, ela tem um ressalto aqui, tá? Ela tem um ressalto como se fosse uma puxa. Pra que que serve isso, pessoal? É só pro parafuso não ir mais fundo. Tá entendendo? Ah, mas então o que que você tá pondo nesse daí? Pessoal, porque quando vocês for colocar ali, o parafuso, a única coisa que vai acontecer é que o parafuso só vai entrar um pouco mais. É um pedacinho de bucha desse tamanzinho, assim, como se fosse uma ruela. Só que um pouquinho mais grossa. Pra que o parafuso não entre todo, ele entre só no limite da carroceria na parte de cima. E com esse aqui, como não tem ressalto nenhum, ele vai entrar mais. Mas não modifica nada. Eu vou tá mostrando, eu vou tá virando ali. Eu vou tá mostrando pra vocês que o que eu coloquei é igual a esse aqui, ó. Deixa eu pegar a etiqueta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vocês veem que é cofap, ó, original. Deixa eu pegar a etiqueta melhor aqui. Deixa eu ver se, ó. Dá pra vocês verem aí, né, ó. Eu acho que dá pra vocês verem direitinho aí, ó. Onde eu comprei também, ó. Total Latas. Tá? Ó, Celta. Deixa eu ver aqui. Ó, Celta Prisma. Corsa Classica. Morceguinho. Ó, agora, ó. Morceguinho Corsa. Tá vendo? Então, pessoal. Dá pra vocês... Tá usando, utilizando essa do Corsa. Você vai economizar mais. Porque quando você coloca na descrição do Mercado Livre, você vê o preço. Do... Da Montana e do Agile é bem mais caro. Sendo que do Corsa é o mesmo. Tá bom? Não muda nada. A única coisa que tem é um ressalto. Só parafuso não entra tudo. Se você quer... Se você quer... Como se diz... Que o parafuso mantenha... É... Assim, o padrão de ficar rente na carroceria. Você pega um... Uma porquinha, assim, ó. Tenta pegar umas três porquinhas. Pra cada morceguinho, né? Que são três parafusos. Três porquinhas grossas. Que o parafuso passe. E da mesma medida. Então, você vai colocar ali e ele vai dar aquele ressalto. Acabou. Eu, particularmente, não coloquei. Porque não tem necessidade. Tá bom, pessoal? É... Eu vou estar mostrando para vocês ali. Eu vou estar virando a câmera. E antes de mais nada, pessoal. Com essa dica que eu dei para vocês. Deixa o joinha. Se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho de notificações. Para vocês não estar perdendo mais dica como essa, beleza? Quem puder compartilhar com os amigos aí. Que tem esses caras aqui, ó. Beleza? Eu vou estar virando para vocês ver como que é a parte de baixo lá. Já... Eu... Já soltei o parafuso aqui, ó. Tá vendo? Ele já estourou. Porque eu comprei paralelo, ó. Tá vendo? Mas aqui, ó. Que eu estava mostrando para vocês, ó. Aqui é a parte lisa. Onde encosta na carroceria, certo? Aqui tem esse... Essa aba aqui, né? O original da Montana. Ele tem um calço aqui, ó. Não sei se vocês vão entender. Ele tem um calço. Aqui. Pra quê, pessoal? Vou pegar... Ó. O parafuso. No caso aqui, ó. Ele vai entrar. Tá vendo? Ele vai pegar um pouco de rosta. Ó. Aí, aqui... Aqui tem um... Um... Uma bucha, né? Pra que o parafuso não entre todo. Pra lá na carroceria, ele não passar e a rosca não ficar exposta. Talvez é pra isso, né? Pra a rosca não ficar exposta e não enferrujar. Tá entendendo? E o do Corsa, o... O... Corsa, Celta, é... Prisma, frente Celta. Ele é liso, ó. Ele é liso aqui. Entendeu? Mas serve, ó. Tá vendo aqui o outro, ó. Tá parafusado ainda. Eu nem retirei. Tá vendo, ó. Como eu apertei todo o parafuso. É que não vai dar pra vocês verem. Mas o... O parafuso tá exposto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Ó. Aqui, pessoal, ó. O parafuso tá pra cima. Tá vendo, ó. E ele não pega no radiador, tá, pessoal? Ele não pega. A única coisa que acontece é que a rosca tá pra fora. Tá? Então, aqui, se vocês arrumar... Três... Três porquinhas, ó. São aqui, ó. Uma, duas, três, ó. Três porquinhas. Que o parafuso passe normal. O diâmetro aqui do parafuso passe direto, né? E... E ela seja... Da mesma largura, assim, já ajuda o parafuso vir pra fora. Tá? Então, a dica que eu tenho pra vocês é essa, ó. Tá vendo? Já estourou, ó. Ó. Já tá todo estourado. Aqui, aqui, não dá pra mexer, pessoal. Mas já estourou porque eu comprei paralelo. Paguei... Praticamente, o quê? Foi trinta reais cada um. Tá? Paralelo. A bucha não aguenta. Não tem... Eu acho que não chega nem seis meses de uso. Já estourou. E o vídeo que eu fiz lá, eu troquei essa... Essa bucha aqui de cima. É... Aqui. O pivô aqui, ó. Da bandeja. Troquei o terminal de direção lá, ó. É que não dá pra ver daqui, pessoal. Mas troquei tudo, tá? Ficou... Ficou top. Aqui ainda tão bom porque esses daqui eu comprei o original. Só um morceguinho que eu não comprei. Aí, acabei me lascando. Aqui, pessoal. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Aqui, ó. Porca... É... Chave 15, tá? Você pode usar uma L ou uma catraca. Ó. Eu tô usando essa daqui, ó. Ó. Aqui, ó. 15. Tá vendo? Vai dar certinho ali, ó. Ó. Eu uso uma catraca. Uma 15. Tá? Aqui, ó. Deixa eu virar aqui melhor. Pronto. Aqui, pra vocês retirar essa porca aqui. É uma chave 16, pessoal. Ó. Cadê aqui, ó? É 16? Não. 21, pessoal. Ó. 21. Perdão. Ó. Tá vendo? Só que aqui, ó. Eu desci o... O... O protetor de cárter. Né? Desci ele. E aqui, eu já soltei. Falta soltar aquele. Soltando aquele, ele vai descer, pessoal. Ele vai descer aqui, ó. Aí, ele vai livrar daqui do... Do... Para-choque, tá? Ele vai livrar. O que que vai acontecer? Você consegue soltar ele aqui, ó. Com a chave catraca. Tá? Ou uma... Uma chave L21. Mas é meio difícil achar uma dessas, pessoal. É mais fácil a catraca, tá? Aí, soltou aqui, você puxa ele pra fora. Não tem segredo nenhum. Aqui, estando preso, isso aqui não vai girar. Entendeu? Ele tá preso lá, ó. Na... Ele tá preso aqui, ó. Na bandeja, a parte de cima, ó. Tá tudo preso. Então, você só vai soltar aqui, ó. Soltou os três parafusos. Soltou o outro lá. Desceu aqui pra livrar o... Aqui, ó. Tá, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo aí. Ó. Aqui a borracha, ó. Já tá toda... Olha lá, ó. Já estourou, pessoal. Não aguenta. Então, eu aconselho vocês a comprar um... De boa qualidade aí. Acabei... Perdendo tempo e prejuízo de valor. Eu tive que comprar duas vezes. Tá bom, pessoal? Espero que esteja... Que eu tenha ajudado vocês. Ó. Ó o mostro aqui. Eu peço que vocês deixem um like. Se inscreva no canal, pessoal. Isso vai me ajudar muito. Muito mesmo. Bom, é isso aí, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, já explode o botão do joia, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Apresentando o canal do meu amigo Tote, lá da cidade de São Paulo. O canal dele que tá chegando aí a 29 mil inscritos. Uma marca bem legal. Bom, e vou reforçando por aqui. Se você tem um canal e quer ser divulgado aqui, entre em contato com a assessoria aí. E vamos conversar lá, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e explode o botão do joia. Te espero até os próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!